Olá queridos desbravadores, olá queridos aventureiros, a primavera está chegando, trazendo consigo um renascimento da natureza e uma oportunidade única e maravilhosa para um renascimento espiritual. E é por isso que eu gostaria de convidá-lo para viver uma experiência muito especial, entregar a vida a Jesus no batismo da primavera. Nada se compara à beleza da primavera, quando a vida floresce ao nosso redor, isso é uma lembrança viva, como Deus nos dá uma oportunidade para renascer espiritualmente e começarmos de novo. Por isso, nesse batismo da primavera, vocês terão a oportunidade de dar um passo significativo na jornada espiritual. É o momento para se comprometerem publicamente com a fé, renovar o seu relacionamento com Deus e serem grandemente abençoados por sua graça. O batismo é uma decisão pessoal e por isso nós estamos aqui para apoiá-los a cada passo do caminho. Saibam que vocês são amados e aceitos por esta família de lenços. Então queridos desbravadores, então queridos aventureiros, vamos nos unir, mergulhar nas águas do batismo e florescer juntos para Jesus. Nesta primavera diga, vou com Jesus, vem!